Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com cada um de nós. Que alegria, aqui nos encontrarmos no programa Cuidados para Acalmar a Alma. Convido você a deixar o seu like no nosso vídeo, dizer de onde você nos acompanha. Cada dia eu encontro muitas pessoas que falam, Padre eu te assisto, Padre eu te assisto. Essa semana atrás, até a equipe lá do hospital São Judas falou, Padre a gente põe teu vídeo na capela para os pacientes assistirem todos os dias de manhã quando a gente vai fazer nossa oração. E eu fiquei muito feliz, feliz dessa palavra ser multiplicada. Feliz de saber que esse momento tão rapidinho, mas ele é um momento tão abençoado. Porque é o momento que a gente para para ouvir Deus falar. Deus fala conosco através das Escrituras. Então vamos ouvir a mensagem que hoje ele tem para cada um de nós. O Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, dia 17 de março, quarta-feira, nós nos colocamos diante de um salmo. Quero começar primeiro pelo salmo. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. O salmo é um convite a cada um de nós a louvar o Senhor. Na primeira estrofe diz, Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai o anjo seus, todos louvai-o. Reis da terra, povos todos, bem-dizeio. E vós, príncipes e todos os juízes, jovens, moças, rapazes, anciãos, criancinhas, bem-dizeio. Louvem o nome do Senhor, louvem todos. Porque somente o seu nome é excelso. Aí ele coloca, Ele exaltou o seu povo eleito e empoderiu. Ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel. Este povo que ele ama, ele pertence. É um convite para podermos louvar a Deus. Nesta quarta-feira, é dia de poder só dizer, Senhor, eu te louvo. Te louvo pela minha vida. Te louvo pela minha família. Te louvo pelas pessoas que o Senhor coloca no meu caminho. Te louvo pela minha missão. Te louvo, Senhor, pelos pacientes que o Senhor sempre ajuda lá no hospital. Te louvo pelos médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde que lá estão. Isso é o louvar. Te louvo pelo meu respirar. Te louvo pelo alimento que hoje eu pude comer. Faça esse louvor hoje. De maneira simples. Mas podendo louvar mesmo. Podendo enxergar o valor disso que Deus lhe consete. Quando nós pegamos a primeira leitura e o Evangelho, a gente vê uma conexão muito grande. Porque olha o que Jesus vai dizer aos discípulos. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. É interessante porque muitas coisas os discípulos só foram entender após a ressurreição dele. Muitas coisas Jesus, os discípulos, eles foram ter entendimento após. E eu nem sei se Jesus acabou falando tudo, né? É isso que eu... Mas ou se ele ainda continua falando. Porque nós vemos os santos padres da nossa igreja, nossa tradição, ela é voltada principalmente por esse ponto. Aquilo que foi dito vai se complementando na evolução da história. Nós não ficamos parados somente, né? Nisso que é colocado, né? Nisso que está na Sagrada Escritura. Então, por isso que algumas pessoas viram, às vezes falam, ah, mas onde que está isso na Sagrada Escritura? Onde que está isso na Bíblia? Não, meu irmão, não está na Bíblia, porque essa Bíblia, ela continua, né? O Espírito Santo, quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá, pois ele não falará por si mesmo, mas jurará tudo o que tiver ouvido, até muitas coisas futuras vos anunciará. É o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não ficou engessado, né? Há dois mil anos. Não! O Espírito Santo, ele continua a conduzir a igreja. E por isso que nós temos, sim, inovações. Ah, mas não está na Sagrada Escritura, eu não aceito, meu irmão. Então, você não aceita principalmente essa palavra. Principalmente essa palavra. Né? A Sagrada Escritura, ela é o ponto principal, mas nós não, né? Vamos pegar um ponto. Nós temos na Sagrada Escritura um monte de situações ali, Deus agindo na história da humanidade. Hoje, né? Depois de dois mil anos, nesses dois mil anos, se a gente fosse ver, daria para continuar escrevendo uma Bíblia. Porque quantos momentos que Deus agiu na história da humanidade? Quantas situações, né? Então, é poder olhar para isso. É esse entendimento que a gente precisa ter. E aí é interessante porque Paulo, ele... Como fala? Os que conduziram Paulo, levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de Fosciter com eles o mais cedo possível. E ali, Paulo, ele começa a falar lá no meio do Areópago. E ele vai dizer, olha, homens atenienses, eu passei por vários lugares aí de vocês, de cultos, e eu vi que tem um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que eu quero falar. Esse Deus desconhecido, ele criou o mundo, ele enviou Jesus Cristo e através de Jesus Cristo, ele vai promover a ressurreição da humanidade. Né? Quando eles começaram a ouvir falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam, nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Ou seja, eles não tinham ainda capacidade de compreender a ressurreição. Não tinham. Então, sim, ó, desse momento para esse momento, você percebe? Então, Jesus, ele não fala tudo porque eles não tinham condições de compreender. Ali, Paulo está falando, não tinham condições de compreender. E eu fiquei pensando, quantas dificuldades de compreensão nós temos até hoje. Por mais que nós pregamos a ressurreição, quantas pessoas às vezes ficam ali. Mas o que é a ressurreição? Mas não é reencarnação? Né? Eu não posso acreditar que eu vou voltar, ou vou voltar num animal, ou vou voltar numa criancinha, ou eu vou voltar, sei lá. Nós pregamos a ressurreição. A ressurreição onde a nossa missão completada nós voltamos para junto do Pai para viver uma eternidade no céu. Uma nova vida no céu. Mas enfim, é só para poder entender que muitas e muitas vezes existe uma grande dificuldade nossa em poder vivenciar isso. Em poder compreender aquilo que Deus nos fala. Mas que eu me abasteça cada vez mais do Espírito Santo para poder deixar Deus falar dentro de mim e aceitar o que Ele me ensina. Aceitar a verdade que Ele me apresenta. Que eu possa aceitar essa verdade da ressurreição e acreditar que eu vou ressuscitar porque eu creio na ressurreição dos mortos. É isso que a gente professa na nossa fé. Creio na ressurreição dos mortos. Creio na vida eterna. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo Poderoso abençoe Pai Filho Espírito Santo amém Amém